Você está acompanhando conosco aqui no Brasil Urgente o caso do Denis Papa Casagrande, aquele universitário que foi morto durante uma confusão em uma festa dentro da Unicamp. Só que é o seguinte, um segundo caso de violência dentro de um campus universitário aqui em Campinas foi registrado. Foi ontem, no fim da tarde e início da noite. Desta vez a vítima foi um aluno de arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC. Os agressores vieram de fora, entraram nas dependências da universidade para espancar o jovem, segundo as testemunhas ouvidas pela nossa equipe de reportagem. Alícia Manjavac tem os detalhes. Gente, me preocupa muito, porque o ambiente universitário tem que ser um ambiente de segurança, tem que ser um ambiente dedicado ao conhecimento e violência não combina com isso. Realmente não combina com isso. Deixa eu ver a reportagem aqui. Olho na notícia. A história parece se repetir. Mais uma vez, um lugar que deveria ser só de estudos e ensino, virou palco de um crime. Tudo aconteceu por volta das seis da tarde, no começo das aulas do período noturno. Esta estudante conta que viu os suspeitos quando eles ainda estavam nesta rua, se preparando para pegar a vítima. Eram quatro ou cinco, não vi direito. Eu até comentei com a minha amiga que eu achei que eles fossem bater em alguém, mas nós achamos que seria dentro da faculdade. A confusão começou do lado de dentro do campus e só terminou próximo a este portão. Segundo testemunhas, cinco homens que não estudam na universidade deram socos e pontapés em um estudante do terceiro ano do curso de arquitetura e urbanismo. Professores e estudantes separaram a briga. Quando a polícia chegou, os agressores já haviam fugido. O motivo do crime seria ciúmes de uma outra estudante. A garota teria um namorado de Itatiba e foi ele, junto com um grupo de amigos, que veio até o campus para tirar satisfação com a vítima. E eles estavam falando que iria pegar toda a galera do menino, falando sobre mexer com a menina. Assustadas, as alunas que preferem não se identificar reclamam da falta de segurança na universidade. Mesmo a faculdade sendo particular, qualquer um tem acesso. Guarda não tem, não barra ninguém, qualquer um entra, faz o que quer. Vê que falta segurança, porque é um acesso que é aberto para todo mundo. E mesmo depois do ocorrido, a própria universidade não se pronunciou, não foi feito boletim de ocorrência. Então ficou meio que, assim, ao acaso, sem o final. Em menos de uma semana, este é o segundo caso de agressão registrado dentro de uma universidade de Campinas. No último sábado, o estudante de Engenharia de Controle e Automação, Denis Casagrande, de 21 anos, morreu depois de ser esfaqueado durante uma briga em uma festa realizada na Unicamp. Maria Tereza Peregrino, de 20 anos, confessou ter cometido o crime e alegou ter agido em legítima defesa, por ter sido supostamente assediada pelo rapaz. Foi legítima defesa, já era. Mas foi comprovado de legítima defesa, já foi comprovado. O cara tentou agarrar ela à força, bateu nela e foi legítima defesa, já era. Teria atacado ela, não é o perfil dele, é um menino calmo, tranquilo, da paz. Ele não atacou ela. A polícia civil já está com as imagens das câmeras de segurança do campus e deve ouvir mais testemunhas para confirmar se a versão apresentada pela jovem é verdadeira. Bom, eu acho terrível a violência em qualquer local, em qualquer local. Agora, dentro da universidade é inadmissível, inadmissível. Ainda que a gente diga aí, e a gente procura a PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que confirmou a agressão, disse que inclusive já está fazendo verificações a respeito do que efetivamente aconteceu, disse que ninguém registrou o boletim de ocorrência, mas que lá dentro da universidade, esse caso está sendo tratado para que se tente identificar o que de fato aconteceu. Agora, acontece de novo e dentro de uma universidade. O que nos faz exercitar aqui o olhar crítico em relação ao ambiente universitário, que pode estar contaminado. Pode não estar, infelizmente, pela violência, e que, infelizmente, faz vítimas em todo o nosso país, faz vítimas em todo o nosso dia a dia. Ah, faça-me o favor, hein? Ainda, graças a Deus, nesse caso aí, eu digo graças a Deus porque nós não tivemos a morte, uma segunda morte, mas é um segundo caso de agressão dentro da universidade. É brincadeira isso aí. O grupo veio de fora, não é isso, ô Vinícius? O grupo veio de fora, sabia exatamente onde estava o estudante de arquitetura para agredir o estudante de arquitetura. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Bom, da PUC para a Unicamp, porque a Carla Ramil continua acompanhando ao vivo a movimentação na Delegacia Seccional de Campinas, onde testemunhas estão sendo ouvidas sobre a morte do jovem dele. Só para esclarecer aqui, Carla Ramil, tem um objetivo da polícia ao ouvir essas testemunhas. A Alícia Manjavá, que até diz, já tem as câmeras de segurança, outras pessoas estão sendo ouvidas. Por que a polícia insiste em ouvir essas testemunhas e está tratando esse caso com a maior cautela possível, Carla? Olha, Rodrigo, agora é a fase de confrontar os depoimentos, né? Para saber se a versão apresentada pela Maria Tereza Peregrino, de 20 anos, a namorada do Anderson, né, que confessou ter matado o Denis, é mesmo verdadeira, né? Se essa versão alegada por legítima defesa é mesmo verdadeira. Por quê? O perfil traçado, né, que a polícia traçou, de acordo com o depoimento de testemunhas sobre o Denis, e o que a mãe dele acabou de falar, é que ele era um menino muito pacato, muito tranquilo, jamais seria capaz de assediar e até mesmo bater em uma menina, em uma pessoa. Ele não tinha esse perfil, então agora é a fase de confrontar. Por isso, o doutor ainda não fez o pedido de prisão, né? Ela vai responder em liberdade, ela vai ficar em liberdade até a conclusão do inquérito, para aí sim essa prisão ser solicitada ou não, né, Rodrigo? É verdade. Ô, Carla, e é importante o que você frisou aí em relação à mãe, né? A mãe tem sido muito corajosa, tem tirado forças eu não sei de onde. Primeiro para questionar esse ato absurdo de violência dentro de uma universidade, inclusive dizendo que a universidade foi omissa. Eu, sinceramente, concordo com a mãe, e quem sou eu para discordar de uma mãe, né, arrasada por um ato de violência desse, perdendo o filho. E eu concordo com a mãe, porque a universidade tinha que zelar pela integridade de quem está lá dentro. Ah, mas a festa aconteceu sem autorização. Não é possível que se reuniram lá 3 mil alunos ou 3 mil pessoas, porque tinha aluno e gente de fora, né, pelo que a gente está vendo, e ninguém viu absolutamente nada. Ah, faça-me o favor, hein? Ontem a mãe protestou lá no Consul, nós mostramos com exclusividade aqui no Brasil. Gente, deixa eu ver de novo aquela reportagem, ô Vinícius, porque tem a fala da mãe no Consul e tem a mãe dizendo exatamente isso que a Carla anda aí, olha. O perfil do meu filho é de um menino pacato. O perfil do meu filho é de um menino que jamais atentaria contra uma mulher, né. E é por isso que a coisa não está encaixando, não está fechando. Tem aí a reportagem? Posso chamar a reportagem? Olho na notícia. Depois de prestar depoimento por quase 6 horas, Maria Tereza Peregrino, de 20 anos, confessou ter matado o aluno de Engenharia de Controle e Automação da Unicamp, Denis Papa Casagrande. O crime aconteceu durante uma festa no campus da universidade, na madrugada de sábado. A jovem contou que depois de esfaquear Denis, enterrou a arma. A faca já foi encaminhada ao Instituto de Criminalística. Além de Maria Tereza, o namorado dela, Anderson Mamed, também foi ouvido. O rapaz disse ter participado das agressões, mas que não matou Denis. Ele alegou que a companheira agiu em legítima defesa, depois de ser vítima de assédio, enquanto urinava em um local escuro. Foi legítima defesa, já era. Mas foi comprovado de legítima defesa, já foi comprovado. O cara tentou agarrar ela à força, bateu nela e foi legítima defesa, já era. Nenhum dos dois suspeitos é aluno do campus. A mãe de Denis esteve na Unicamp. Ela participou de um protesto organizado pelos amigos do universitário. Houve uma missão de socorro. Existe um zelo pelo patrimônio e não pela vida. Não permitiram que os amigos tirassem o corpo dele daqui para levar para o hospital dentro da universidade. A reitoria se limitou a dizer em nota que a festa que reuniu quase 4 mil pessoas não tinha autorização para ser realizada. Como não houve flagrante, a jovem que confessou o assassinato deve aguardar a conclusão do inquérito em liberdade. Antes disso, o delegado que investiga o caso vai analisar as imagens das câmeras de segurança do campus. Outras testemunhas devem ser ouvidas para confirmar se é verdadeira a hipótese de legítima defesa apresentada pela garota. Não teria atacado ela. Não é o perfil dele. É um menino calmo, tranquilo, da paz. Ele não atacou ela. Aí só tem um trechinho da mãe falando, mas nós temos aí, eu acho que, um material maior da mãe falando a respeito do perfil do Denis. Eu queria ouvir, porque é importante, até porque a Carla Ramil tem uma outra informação que nós precisamos colocar aqui, sempre com muita responsabilidade para não acusar ninguém, não antecipar julgamento, porque esse não é o nosso papel. O nosso papel aqui é trazer informação. Mas ela tem uma informação a respeito da agressora. Aliás, ontem eu disse aqui para o Datena, para todo o Brasil, que há suspeita de que esse grupo punk, integrado pela Maria Tereza e por outras pessoas, esteja relacionado a atos de vandalismo e outros atos de agressão, eles mesmo defendem briga, porrada, violência nas redes sociais. Está lá, é só acessar a rede social que você vai ver. Os caras botam lá foto de luta, de briga, de chute na cara. É um negócio terrível, terrível. E a Carla Ramil tem uma informação importante a respeito disso. Só que a mãe falou muito mais a respeito do filho, dizendo que o Denis jamais teria um perfil para poder atacar uma mulher. Não era do feitio dele, não fazia parte do perfil dele. Deixa eu ouvir o que a mãe diz aí. Tem um trecho maior da mãe falando. É importante a gente deixar bem claro o que diz a mãe a respeito do caso. Até porque a agressora que confessou o crime, está dizendo que foi um ato de legítima defesa. A polícia ouve um lado, está ouvindo o outro e está juntando mais elementos para poder esclarecer esse caso. É difícil acreditar logo de cara que alguém tira a vida de uma outra pessoa com uma facada no coração em legítima defesa. Deixa eu ouvir a mãe do Denis falando de novo. Olho na notícia. Ainda não foi concluído o inquérito, mas já tem uma confissão. Já tem uma confissão. Vocês acreditam nessa confissão? A gente acredita no trabalho da polícia. Eles estão fazendo um trabalho muito bom. E a gente acredita no trabalho deles. E a gente está aguardando. Nós estamos acompanhando o inquérito e aguardando a finalização. Não era acreditar na hipótese de legítima defesa dela? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Em maneira alguma. Seu filho não teria atacado ela? Não teria atacado ela. Não é o perfil dele. É um menino calmo, tranquilo, da paz. Ele não atacou ela. Eu quero justiça. Eu me sinto aliviada na justiça. E é nisso que eu estou me apegando. A senhora pretende responsabilizar a Unicamp pelo que aconteceu? Ela tem responsabilidade. É, as dúvidas, né, o Carla Ramil, gira em torno da agressora. A agressora, de fato, matou intencionalmente, matou para se defender ou está defendendo alguém? Assumiu a responsabilidade no lugar de alguém? Agora, tem uma informação importante a respeito dela e desse grupo. Ontem nós antecipamos ao vivo para todo o Brasil, com o da Atena, que a polícia sabe que esse grupo aí pode estar envolvido em atos de vandalismo, em atos de violência. Sem especificar nome, evidentemente. A polícia sabe que esse grupo punk está por trás de alguns atos de vandalismo. Agora, a Maria Tereza estaria envolvida em outras ações violentas, né, Carla? Exatamente. Rodrigo, segundo o que a gente apurou agora há pouco aqui com a polícia, hoje à tarde foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Campinas por agressão. A mãe de uma garota foi até a DDM e denunciou a Maria Tereza por agressão. A filha dessa mulher teria sido espancada, até com uma perfuração no tímpano, pela Maria Tereza. A mãe e a menina estavam assistindo televisão, quando viram, né, esse caso na mídia, a menina reconheceu a Maria Tereza e contou para a mãe. A menina teve escoriações, né, por todo o corpo e ela fazia parte desse grupo punk que é integrado pela Maria Tereza, o namorado dela. Depois dessa agressão, ela ficou com medo e saiu desse grupo, não faz mais parte desse grupo. Então, esse boletim de ocorrência foi registrado hoje à tarde na Delegacia de Defesa da Mulher. E essas informações vão ser apuradas também pela equipe do Dr. Rui Pegolo, que é o responsável pelas investigações do caso, né, da morte do Denis. Eu tenho certeza. É que você tem dois perfis aí. O perfil do agressor, né, que é a pessoa que tirou a vida do Denis, e o perfil da vítima. É quando com testemunhas, dizendo quem é quem, como se comporta, né, um ou outro, a polícia consegue chegar, né, num caminho importante aí. Num caminho importante aí. É, eu tenho certeza de que a polícia tá tendo muita cautela, até pra não permitir pré-julgamento, coisa do tipo. O fato é, nós temos uma pessoa que confessou o crime e disse que foi em legítima defesa. E do outro lado, testemunhas, inclusive a família dos jovens, dizendo que jamais ele atacaria alguém pra se justificar uma legítima defesa. E agora uma novidade, porque a Maria Tereza, que confessou ter matado o Denis, é suspeita de ter participado, pelo menos ao registro de um boletim de ocorrência, de uma mãe denunciando a Maria Tereza por agressão contra a filha, né, aqui na cidade de Campinas. Eu disse ontem aqui, eu repito, né, quem é que carrega uma faca na bolsa? Eu perguntei pra Carla. Ô Carla, você leva a faca na bolsa? A Carla falou que não, eu também não levo. Aliás, é meio primitivo esse negócio, né? O negócio de sair armado, atacando todo mundo, não tá com nada. Não tá com nada. Ah, faça-me o favor, hein? Bom, a Carla Ramil volta a qualquer momento com mais informações. Lembrando, Carla, que é possível que a gente tenha aí a conclusão do inquérito até o fim da semana, né? Exatamente, Rodrigo. Olha, eu estou aqui na delegacia seccional. O doutor Rolim Neto, né, que é o delegado seccional, passou aqui por mim e disse que talvez na sexta-feira, às três horas da tarde, haja então uma entrevista coletiva com o doutor Rui Pegolo e as outras pessoas que estão envolvidas nesse caso. Ainda não está confirmada, mas pode ser então que a polícia reúna a imprensa pra falar mais sobre esse caso, né, Rolim? Aliás, o grande doutor Rolim Neto, né, sempre muito atençoso com a nossa equipe. É o delegado seccional aqui da cidade de Campinas, comandando essa equipe maravilhosa do setor de homicídios e proteção. A pessoa é uma equipe que tem, acho que, 100% de esclarecimento, viu, Carla Ramil? É um negócio impressionante. Alguns casos dão mais trabalho, mas depois a gente vê o caso esclarecido. Isso é muito importante. É um esforço muito grande dessa equipe. Carla Ramil, obrigado. É um esforço muito grande da delegacia seccional de Campinas. Você vê a menina suspeita de ter participado de outros atos de agressão. Ah, faça-me o favor, hein? Parece que tem protesto, é isso? Parece que tem protesto aqui em Campinas, na região do Jardim do Lago. Essas são imagens captadas agora há pouco pela nossa equipe. A polícia foi chamada que chegaram a atiar fogo em pneus, olha lá, ó. Chegaram a atiar fogo em pneus. Isso tudo por conta da mudança do trânsito na região da Prestes Maia, próximo ao Jardim do Trevo. Os moradores inconformados, os comerciantes, atiaram fogo no pneu, né, ou nos pneus, para chamar a atenção para essa mudança no trânsito. Os bombeiros foram chamados, a polícia também, né, o protesto foi debelado. O fato é que o comércio fechou as portas mais cedo. O comércio está inconformado com essa mudança no trânsito. Muita gente está dizendo, inclusive, que a mudança foi arbitrária, que não houve discussão ampla com as pessoas ali daquele ponto. Olha, o que a gente tem que dizer, e é verdade, e é verdade, é que, de qualquer maneira, a cidade precisa andar, a cidade precisa progredir. Algumas mudanças são necessárias. Agora, não adianta passar por cima da vontade do cidadão, não adianta passar por cima ali do que o cidadão tem a dizer a respeito, né, do espaço que ele usa, porque assim não funciona. Assim não funciona. Tem imagens do trânsito de Campinas aí com a Sim Campionei? Porque esse trecho aí acabou bloqueado, houve reflexos, o trânsito já foi normalizado. Olha só como é que está a situação na Prestes Maia agora, velho. Esse aí é o acesso a Santos Dumont. Você vai sair do trabalho agora, está voltando para casa, está saindo de casa para ir em direção ao aeroporto de Viracopos, é isso aí que você vai ver, ó. É isso aí que você vai ver agora, ó. Trânsito lento, complicado, difícil, para quem está saindo da Prestes Maia em direção à rodovia Santos Dumont. Nós vamos continuar acompanhando ao sinal de qualquer problema, tem mais aqui na tela da Band. Gente, o segundo intervalo está na mão já? Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho o Datena está chegando para todo o Brasil. Não saia daí, volta com a gente aqui, porque o Datenão daqui a pouco tem mais detalhes na tela da Band, hein? Nós estamos te esperando. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho